E aí galera, hoje nós estamos aqui com a casa mal assombrada, de novo E eu estou aqui com o meu amigo Lucas, Jimmy Lucas Vem aí Gato, ele é gato Aí nós estamos aqui investigando, só pra investigar aqui Vamos ver aqui, vem Lucas Estamos entrando aqui dentro da casa Vamos entrar Essa é a primeira, Lucas Tem uma luva ali Não, você sabe Uma tola de bosta É maior que o meu dedo Nós estamos mostrando aqui Pegando a casa Pegadas Você vai Lucas? Pode ir Eu acho que o governo não tem aqui Cuidado Aí aqui tem uma bolsa de uma mulher Que morreu Meu Deus O Lucas O Lucas mexendo na porta O Lucas mexendo na porta Eu vi um barulho aqui Eu estava olhando Gente do céu O Lucas, aquele buraco ali não estava na casa, né? Não Olha lá Não sei se vocês estão vendo Um buraquinho Olha o tamanho daquele buraco ali Que está parecendo o sol Olha Aí temos uma bolsa de uma mulher Morreu dentro da casa Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixem um like Para me ajudar Para me ajudar E ajudar o canal Se vocês não tiveram visto O outro vídeo que eu mandei Da casa amassombrada Vocês Está aí na minha descrição Aí Você pode ver No canal Descrição Aí Esse foi o vídeo De hoje Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo Aqui De hoje Lucas, vem cá Vou encerrar nós dois O vídeo O vídeo foi esse E falou E tchau